Eu estou aqui ao lado da Laura Macedo, que é a diretora, que é a presidente da ONG. Laura, o que foi decidido e o que tem de novidades nesta reunião? Bom, nós tivemos uma reunião ontem com o novo secretário de saúde, o doutor Marco Antônio, e ele nos garantiu, então, o pagamento daquelas três parcelas atrasadas do convênio que tinha sido feito com a prefeitura na gestão anterior. Isso nos dá uma tranquilidade, dá para a gente dar uma respirada, dá continuidade nos trabalhos da ONG, e só não conseguimos garantir ainda a renovação do convênio para este ano. Mas esperamos que, a partir de algumas reuniões que eles vão ter ainda, que tudo dê certo. Já o fato de ele ter garantido esse pagamento dos atrasados já é muito bom para nós. Com esse pagamento, a ONG, pelo menos, dá uma respirada, pode agora regularizar a sua situação e seguir o seu trabalho por mais quanto tempo? É, isso nos garante pagar os procedimentos com os veterinários, comprar mais um pouco de alimentação, de ração para os animais dos cuidadores, garantir algumas castrações que ficaram para trás, algumas vacinações, que todos os animais têm que ser vacinados anualmente, também contra a raiva, e nos garante por um tempo ainda essa situação. Em relação ao Centro de Controle de Zoonoses, chegou-se a falar sobre esse assunto? Se ele pode realmente entrar em funcionamento de uma forma mais eficaz? Essa é a nossa intenção. A gente falou para o secretário que nós vamos continuar fiscalizando, porque o ideal seria que o Centro de Controle de Zoonoses realmente, efetivamente funcionasse, pudesse atender todos os cães da cidade, para que a ONG não precisasse fazer esse trabalho, que é um trabalho da prefeitura. Ele se mostrou bastante preocupado com a situação do Centro de Controle de Zoonoses, ficou de fazer uma visita lá, a nossa voluntária que atua lá no Centro de Controle de Zoonoses também teve presente na reunião e colocamos alguns problemas mais urgentes a serem solucionados. Perfeito, Laura, muito obrigado pelas informações. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta.